Olá, Saratãs! Aqui é a Sarinha. E bom, galera, vocês estão fazendo mais um vídeo para o canal, que é para uma coisa muito legal. Vocês vão fazer perguntas para mim, fazer perguntas, essas coisas, sabe? Bota aí nos comentários aí do vídeo, pela página, que é essa aqui, que está aparecendo aqui. Aqui, ó. Vendo? Se você não curtiu essa página, vá lá, curte. É esse nome aqui, tá? No Facebook. E aí na descrição tem o like. O link. É o link. Então, aí você vai lá, curte e bota lá uma pergunta para mim, ou então aqui no comentário desse vídeo, tá bom? Então, o nome disso é isso aqui, ó. Lê ou responde. Eu vou ler e você... Não. É, eu vou ler e responder. Então, façam isso, tá bom, gente? Se inscreve, deixa seu like nesse vídeo e vá fazer muitas perguntas. Não precisa ser só uma. Tipo, ah, só uma, vou fazer uma. Não. Faça 5, 10, 15, 20, faça muitas perguntas. Então, tchau. Fui! Tchau.